Que muitas pessoas sonham em comer picanha agora com o novo governo, não é novidade pra ninguém. Mas parece que já tem muita gente decepcionada, afinal não está tendo picanha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, vamos ver aí. É amanhã cozinhando com o Lula, né? Oi mulher, eu vou lhe falar um negócio, o rapaz não levou aqui pra mim, mas eu já vou direcionar a minha filha para. Eu não estou gostando desse homem, eu não estou brincando, o negócio é esse. Eu vou apanhar ele, vou... Sim, agora abra a geladeira, deixa eu ver a picanha. A picanha é só a picanha do seu pai. Ela falou que só tem a picanha do pai dela. Você viu só a Pé de Pano, picanha só a do pai dela. Olha aqui, foca aí, ó. Se o trem já estava derrubado, depois que esse bigode branco que entrou, que ele quer aí? A geladeira tá vazia, hein? Parece que não tem nem picanha, nem cervejinha ali dentro, Pé de Pano. Recepção pra esquerda no Brasil. E tem a sequência desse vídeo. Sim, vamos ver a sequência do vídeo. E aí, mulher, qual é a nova hoje? Hoje a nova, gente, eu tô conversando aqui com o pai da pobreza, que eu não aceito essa divergência que tá fazendo com o Naldestinho. Lula, você prometeu cerveja raro que o pobre ia comer? E picanha? Até a picanha branca tá saindo a vinte real. Eu não aceito isso não, presidente. Eu sou a blogueira de também. Será que ela vai fazer o ele de novo? Boa pergunta, Pé de Pano. Boa pergunta. Cai por terra, presidente. Eu quero comer a picanha, rapaz. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Então é isso, pessoal. Parece que não tem picanha. É, também parece que não tem cervejinha. A situação não tá fácil pra ninguém. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz com o Pé de Pano, disse. Muito obrigado. Cabo.